É oficial! A Sony finalmente revelou os primeiros detalhes do PlayStation 5 em uma entrevista exclusiva para a revista americana Wired. Para falar a verdade, o videogame ainda não tem um nome oficial divulgado. Ele está sendo referido apenas como o novo PlayStation, o sucessor do PlayStation 4, que vai ter como arquiteto-chefe, novamente, Mark Cerny, que fez isso com o PlayStation 4. Neste vídeo, vamos listar os cinco detalhes mais importantes sobre o inevitável PlayStation 5. Rápido e objetivo, o novo PlayStation vai ter uma CPU baseada na linha Risen, da AMD. Segundo detalhe, esse é bem importante, a GPU do aparelho vai ser baseada no modelo Navi da Radeon e vai ter suporte a Ray Tracing e também a resolução 8K. O terceiro detalhe vai deixar muita gente feliz. O PlayStation 5 vai ser retrocompatível com os jogos do PlayStation 4 e vai ser retrocompatível também com o visor de realidade PlayStation VR. E ele vai ter também suporte à mídia física, ou seja, vai dar para colocar discos dentro do videogame. O novo aparelho vai vir equipado com um SSD, um Solid State Drive, o que garante muitas melhorias nos jogos. Por exemplo, mostraram para a galera da Wired o videogame rodando o Spider-Man do PlayStation 4. E deu para ver ali um loading que geralmente dura 15 segundos, levando apenas 0.8 segundos. Para fechar, um último detalhe que dá uma pista sobre a data de lançamento. O novo videogame da Sony não sai em 2019. Também não é garantia de que sai em 2020. A gente também não sabe ainda quando veremos mais detalhes, vídeos e imagens do aparelho. Então o lance é ficar de olho no DM para não perder nenhum detalhe. Galera, ficamos por aqui com este tag express para você que acompanhou. Muito obrigado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e manda logo esse vídeo para os seus amigos para eles também saberem detalhes do PlayStation 5.